Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar as comidinhas que eu fiz para o meu filho levar para a escola, as comidinhas de Halloween Só que antes eu vou mostrar meu filhinho fantasiado de vampiro, que é a fantasia que ele está usando hoje na escola E também a outra fantasia que ele usou no hip hop que ele faz Essa daqui de pirata fantasma Eu vou fazer uns copinhos para enfeitar a festa de Halloween da escola do meu filho para mandar para a escola Então eu comprei esses copinhos de papel aqui, eles foram bem baratinhos, eu comprei 20 copinhos desse E eu vou colocar pipoca doce dentro, só que eles são assim, copinhos de café mesmo, normal Eles vêm assim, vêm com tampinha, tem tampa, todos tem tampa E o que eu fiz com o copinho? Eu paguei bem baratinho, eu paguei R$0,75 em 10 copos O que eu fiz? Desmontei um copo desse daqui, abri ele para servir de molde Para mim poder encapar os meus copos Eu coloquei lá no Google, papel de Halloween, apareceu vários tipos de papel Aí eu imprimi, imprimi alguns que eu gostei mais, estampa que eu gostei mais Esse aqui é chapéu de bruxa, tem vampiro, tem umas aranhazinhas aqui, eu acho E eu cortei, ó, abri o copinho e vou usar ele como molde para poder encapar os meus copinhos de café Porque tem que ser nesse formato Agora eu vou pegar a cola, vou encapar todos os meus copinhos com os papéis que eu imprimi Eu não imprimi só essa estampa, eu imprimi de outras estampas também E vou encapar os meus copinhos Vou passar um pouquinho de cola quente, ó Assim Cola quente é bom que cola rápido Vou fazer assim Agora é só vir com o papel todo em volta do copinho E colar deste outro lado também com cola quente E está encapado, ó, o meu copinho de Halloween Agora não é mais um copinho de café, é um copinho de Halloween Ficou assim Este ficou assim E ele tampa, ó, perfeitamente bem Eu queria um copinho com tampa porque eu vou colocar pipoca aqui E eu não queria que elas murchassem Então eu vou, por isso que eu preferi um copinho com tampa Então este já está encapado Eu vou encapar todos os outros Estou colocando pipoca, é pipoca doce Aqui dentro dos copinhos Depois eu tampo Ele tampa muito bem este copinho A pipoca fica bem protegida aqui dentro Para não murchar Esta pipoca é uma delícia A pipoca está comprada pronta Já vem assim no supermercado Eu sempre compro desta nos aniversários do Pedro E eu comprei uns pacotinhos para levar para a escola Vou encher todos os copinhos com pipoca doce Ó, já encapei aqui os meus copinhos Com as imagens que eu imprimi na internet Imprimi em folha sulfite mesmo, normal E colei com cola quente Encapei e coloquei aqui a centopeia De... Colei a centopeia em todos eles, ó Uma centopeia de plástico E já encapei os meus copinhos aqui de Halloween Agora eu vou fazer a decoração Para decorar os bolinhos Que eu já comprei pronto E eu vou decorar ele com pasta de leite em pó Eu já fiz as pastas Eu vou deixar aqui no... Passando aqui nos cards Aqui como que faz a massa de leite A pasta de leite em pó Porque eu já dei um vídeo ensinando como que faz E eu fiz a branca Eu pintei essa de branca Fiz uma preta e fiz uma laranja E eu vou abrir agora a minha pasta branca Aqui eu tô passando aqui é... Amido de milho Eu vou abrir ela aqui Eu vou abrir ela aqui nesse meu molde Esse meu molde aqui que imita pedra E vou cortar oito no cortador redondo É um cortador que é do tamanho do meu bolinho Cortador de babado redondo Eu vou cortar oito redondinhas E vou abrir também depois a pasta preta E vou cortar quatro também na pasta preta Todas passadas aí nesse meu molde aí de pedra Porque eu vou fazer de abóbora Morcego e de fantasma E na branca eu vou colocar a abóbora E vou colocar o morcego E na preta eu vou colocar o fantasma Agora eu vou desenhar o fantasminha Vou desenhar a mão livre E depois eu vou usar esse que eu desenhei Pra poder cortar os outros Eu vou cortar quatro fantasminhas desse Feito o fantasma Eu coloquei um pouco de amido aqui No meu papel manteiga Vou abrir a massa laranja Que eu tingi de laranja Sempre com corante em gel Fiz um molde de uma abóbora No papel manteiga E vou cortar também quatro abóboras Minhas quatro abóboras já estão prontas Agora eu vou fazer a boca O nariz e os olhos da abóbora Com a pasta preta Na boca eu vou cortar aquele formato de boca mesmo De abóbora E para os olhos e o nariz Eu vou cortar triângulos Bocas prontas Agora eu vou colar com a cola de CMC Aí nas minhas abóboras Para fazer a cola de CMC Eu usei meia xícara de chá de água fervendo E coloquei uma colher de chá bem cheia de CMC Misturei bem E deixei descansando por uma hora E já virou a sacolinha de CMC É ela que eu vou usar Para colar todos os meus enfeites Aqui de pasta de leite em pó Agora eu vou fazer nariz e bocas Das minhas abóboras E vou colar também com a cola de CMC Abóbora pronta Eu vou colar ela aqui nesse meu círculo branco Usando a cola de CMC Agora eu vou fazer os meus morcegos Vou desenhar quatro morceguinhos Aqui na massa preta Recortar E depois vou colar também No meu círculo branco Usando a cola de CMC Esse pincel que eu uso para colar É um pincel que eu só uso mesmo Na cozinha Para fazer as colagens dos meus enfeites Então é um pincel culinário Tenho o morcego na massa branca Fiz o olhinho do morcego Com a massa branca também Com a massa preta Eu vou fazer os olhinhos do meu fantasma Só tomei uma bolinha Pequenininha Para servir de olho do fantasma Vou fazer assim E vou colar ali os olhinhos e a boca do fantasma Só fiz a bolinha Passei um pouquinho de cola de CMC E apertei assim no fantasminho Agora eu vou abrir aqui A massa preta E vou moldar ela ali Naquele meu molde de pedra E vou fazer também Quatro Cortar Quatro círculos Com esse cortador aqui Agora eu vou colar Os meus fantasmas Com a cola de CMC Também só passo assim A cola de CMC Com o pincel Nos fantasmas E vou colar aqui Nos meus círculos Pretos E vou deixar secar tudo Vou colar os meus outros Três fantasmas aqui Já estão todos feitos Vou deixar secar Para depois eu colocar eles Nos biscoitinhos Que eu já comprei pronto Vou mostrar para vocês É os mesmos biscoitinhos Bolinhos na verdade É bolinho tipo aquele bolinho Ana Maria Só que ele é redondinho Ele parece uma bolachinha redonda Mas é um bolinho E eu vou Vou mostrar para vocês qual é É este bolinho aqui Ele é redondinho Eu não vou colocar palito nele Eu vou tirar desta embalagem Vou colar aqui os enfeites E vou colocar em outro saquinho E vou amarrar o saquinho Com uma fitinha Ou com alguma coisa E só Não vou fazer pirulito Nem nada Vou só decorar assim os bolinhos Este bolinho aqui é uma delícia Tipo aqueles bolinhos Ana Maria Recheadinho Muito gostoso Eu já compro pronto Para ficar mais fácil Os meus enfeitinhos Já estão todos prontos Agora eu vou deixar eles secarem Tirei o bolinho da embalagem Agora eu vou pegar um pouquinho De cola de CMC Vou passar aqui atrás Do meu Enfeite de pasta de leite em pó E vou colar no bolinho Já passei Agora eu vou colar no bolinho Vou fazer isso com todos os enfeites Que eu tenho E depois eu vou colocar o bolinho No saquinho Neste saquinho aqui Transparente E vou amarrar com a fita Ou fitilho Colei todos os bolinhos Tem aqui a abóbora O morcego E o fantasma Estão todos coladinhos No bolinho Aqui eu colei com a massinha preta O fantasma é na massinha preta E os outros eu colei Na massinha branca Ficaram assim os meus docinhos Olha eu coloquei assim Nesse saquinho de celofane Vou amarrar com essa fitinha De arame dourada Vou colocar todos No saquinho de celofane E vou amarrar com fita dourada Embalei todos os meus doces Eles estão no saquinho de celofane Depois eu coloquei numa bandeja E coloquei assim Esse plástico filme por cima O morcego A abóbora E também O fantasma Aqui ó De Halloween Já está pronto aqui Para o meu filho levar para a escola Vou levar nessa bandeja aqui É uma bandeja de papel Que eu passei Coloquei eles Mas eles estão embrulhados individualmente No saquinho de celofane Já está pronto para ir para a escola Copinhos também Com pipoca Alguns tem pipoca Outros tem batata frita E outros tem aqueles salgadinhos Tipo mesmo de Halloween Os fantasminhas Que eu coloquei nos copinhos Os copinhos também já estão prontos Eu coloquei esses Adesivos aí na parte de cima Tem fantasma Tem aranha Tem outro fantasma Abóbora Outra abóbora Gatinho Tem um fantasma Coloquei esses adesivos por cima E os copinhos Eu forrei eles Com papel também De festa de Halloween Que eu imprimi na internet Então Meu filho vai levar esses copinhos E aqueles ali Os bolinhos com Com o morcego O morcego O fantasma E a abóbora Halloween Do dia de hoje Então Esses são os docinhos Que eu fiz Eu ia fazer mais um outro Mas não deu tempo E também a professora Não quer muitos Então Esses são suficientes São os docinhos Que o meu filho vai levar Para a escola Obrigada gente Fiquem com Deus Beijos E até o próximo vídeo Obrigada gente